Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mudança drástica na 99, vamos entender isso daí para que a gente possa saber e não sofrer as consequências que vai ter. Antes do vídeo, participe do nosso sorteio, 21 centavos a cota, o link está aqui na descrição. Você vai ter esse lindo carro na sua mão, na sua garagem, em qualquer lugar do Brasil. 21 centavos apenas e você ainda pode concorrer a mil reais na hora no Pix, que eu mesmo vou fazer para você na hora também. A 99 está trazendo uma mudança drástica no aplicativo e agora a gente pode ficar até 15 dias sem receber nenhuma chamada. Eu falei nenhuma, inclusive aquelas opções de corridas vai ficar zerado, aplicativo sem funcionar por até 15 dias. Essa mudança que a 99 está fazendo está relacionada à taxa de cancelamento, que eles chamam hoje de taxa de finalização. Portanto, se você aceitou uma corrida, não fez a corrida e cancelou, você está sujeito a sofrer essas consequências. Mas eu tenho um quadro aqui que a 99 me mandou e a gente vai comentar sobre isso. É um quadro de monitoramento que ela vai fazer com a gente aí para que a gente possa saber quanto a gente pode cancelar e não sofrer essa consequência. Os bloqueios vão começar com 5 dias sem fazer nada no aplicativo, depois vai para 10 dias e depois 15 dias. Vamos entender então para a gente não cair nessa. E lembre-se, eu estou falando taxa de finalização e não de aceitação. Vocês lembram quando eu falo para vocês que vocês podem deixar passar quantas corridas quiser? É, se tocou 100 corridas e você não quiser fazer nenhuma, tudo bem, não faz nenhuma. Agora, se você aceitou a corrida, é melhor você fazer. Salvo algumas exceções, motivo de segurança principalmente, se o passageiro não aparecer. Mas a 99 está dizendo que todos os cancelamentos, todos mesmo, vão ser considerados. Então, acho melhor a gente se preocupar com isso. Tudo isso vai ser explicado no aplicativo e para cada cidade vai ser de um jeito. Aqui na minha região é 50% de cancelamento que eu posso ter durante um período de 30 dias. Se eu tiver uma taxa de finalização abaixo de 50%, eu já vou receber a notificação para que eu melhore a minha taxa. Lembrando que taxa de finalização são as corridas que você aceitou e que você fez. Se você fez menos corridas do que 50% exigido pela plataforma, você vai ser notificado para melhorar. Se não melhorar, a 99 vai sim fazer essa restrição de viagem, fechar mesmo o aplicativo por 5, 10 ou 15 dias. Na primeira vez, 5 dias de gancho, vamos dizer assim. É uma restrição temporária que vai acontecer a partir da segunda semana do mês. A 99 já disponibilizou para mim essa tabela. Veja como gerenciar sua TF, sua taxa de finalização. Está aqui o monitoramento. Ele é feito pelo próprio aplicativo e a taxa de finalização tem limites transparentes, personalizadas para cada cidade. Confira no site. Eu vou deixar aqui alguns links de sites de algumas cidades. E aí vocês podem clicar aqui e ver. Está aqui na descrição. E aí a gente vai ser notificado. Está ali se não atingir a taxa de finalização mínima. Acontece no início do mês. Um alerta será sempre enviado para motoristas com baixa taxa de finalização. A recuperação da taxa vai ter um período para recuperar. O motorista pode reverter o cenário de baixa taxa de finalização e evitar então essa restrição. Olha só. E a restrição, como eu falei para vocês, elas são temporárias a partir da segunda semana do mês. E ela é progressiva. Primeiro mês, cinco dias. Segundo, dez dias. E terceiro, quinze dias sem usar totalmente o aplicativo. E após isso também a gente pode melhorar a nossa taxa de finalização. E aceitando apenas corridas que irá concluir. Acompanhando a taxa de finalização e evitando restrições no mês seguinte. E aí é possível sim voltar à plataforma. E aqui no final, tão logo encerre esse prazo aqui. Vamos dizer que você ficou cinco dias parado sem usar. Quando você voltar, você vai poder melhorar a sua taxa de finalização. E então aí a partir do próximo mês você não vai ter nenhuma restrição. Mas você vai poder voltar à plataforma desde que você melhore a sua taxa de finalização. Então, aqui embaixo está dizendo corridas rejeitadas não afetam a taxa de finalização. As restrições de corridas ocorrem somente quando há cancelamento excessivo de corridas após o aceite. E aqui, olha, todas as categorias contam. Se é pop, se é plus, seja qual for, todas as categorias contam. Queria saber de vocês o que vocês acham disso. Pelo que eu estou vendo aqui, se você tem um critério para trabalhar, você não vai ter problema. A 99 entende que são poucos os motoristas que fazem isso e que poderão ser punidos. Essa é uma das razões pela qual ela está fazendo desse jeito. E eu queria saber de você. Como que você trabalha? É desse jeito mesmo? Não aceitando as que não interessam e fazendo aquelas que interessam? Cancelando pouco? 50%, gente. Eu acho que está de bom tamanho, pelo que eu entendo. O que você acha? Ah, mas as corridas são ruins, não dá para fazer. Não aceita. É só não aceitar. É ruim? Dá para você ver ali. É só não aceitar. Ah, mas eu estou dirigindo, estou com o passageiro dentro do carro. Usa um outro critério, meu amigo. Aceitou uma corrida? Desliga o aplicativo para novas solicitações. E aí você não vai ter problema. Só quando você parar o carro é que você vai receber a chamada e vai poder entender ali se aquela corrida importa para você, interessa para você ou não. Eu acho que não vai prejudicar quem trabalha da maneira certa, da maneira correta, da maneira criteriosa. Agora, para quem faz de qualquer maneira, vai sim ser prejudicado e olha, 15 dias sem trabalhar. Incrível, né? Depois vai poder recuperar e volta. Então, é um bloqueio temporário. Mas vai acontecer. Tudo isso vai acontecer a partir do dia 15 de setembro. Por enquanto, ainda nada. Mas já está contando. Se você está trabalhando hoje, já está contando aí para que eles tenham um parâmetro para o mês seguinte. Vai começar dia 15 de setembro, mas já está contando hoje as suas taxas. Então, vamos lá, gente. Compartilhe esse vídeo para que todo mundo saiba e que ninguém seja prejudicado. Imagina, se você tem carro alugado, você trabalha aí precisando dessas vias. Todo mundo trabalha precisando muito das corridas, das viagens, do valor para trazer para dentro de casa e, de repente, você se vê ali bloqueado por 5, 10 ou 15 dias. Tem gente que só trabalha com a 99. Então, seja criterioso. Naqueles momentos que justificam, é só cancelar e pronto, acabou. Não faça corridas que envolvam a sua segurança ou outras coisas mais só por causa disso aqui. Não faça isso. Cancele mesmo. Por mais que você ultrapasse o limite dentro do mês, você consegue, dentro desse mesmo mês, recuperar sozinho. Então, recupere para que entre no próximo mês com 50% e você não seja punido. Faça isso. Existe aí uma vez, eu fiz um vídeo falando que você tem que monitorar o seu aplicativo, você tem que ter a manutenção do seu aplicativo, sabendo trabalhar e aí você não se prejudica. Muitos me criticaram, mas é assim que tem que ser. É assim que a gente tem que trabalhar. Monitorando e fazendo ali a manutenção do nosso aplicativo para a gente não se prejudicar. Cuidado, tá? Essa mudança é uma mudança drástica, mas vai prejudicar quem trabalha a esmo. Trabalha errado do jeito que quer. Aí não vai ter jeito mesmo. Beleza? Tudo bem explicado aí? Se vocês entenderam, deixa aqui o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comentem. E compartilhe o vídeo. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E você, já está participando do sorteio deste lindo Virtus Highline 200 TSI? Ainda não? A cota é só 21 centavos. Clica aqui no link e participe.